Olha, durante as férias, muita gente quer aproveitar o tempo livre para viajar, passear ou então aprender coisas novas. Em Prudente, um espaço em um shopping tem atraído pessoas de todas as idades com experimentos voltados à energia elétrica. Como você viu, o Nakato está por lá e agora ao vivo conversa com a gente. Nakato, o que o pessoal encontra por aí? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Olha, são experimentos bem legais montados aqui nesse espaço, um shopping aqui de Prudente. Para o pessoal conhecer, né? Como é que funciona aquela energia elétrica que chega até a gente, até as nossas casas. Vamos entrar aqui para esse espaço bem interessante aqui, porque o pessoal vai fazer aqui os experimentos. Para você que está em casa poder assistir, a gente vai dar uma resumida, mas é bem interessante. Eu estou aqui com o Tiago, que é especialista no assunto. Tiago, para o pessoal poder entender primeiro o que funciona aqui, são experimentos para as pessoas entenderem, né? Como é que essa energia é gerada e como é que ela chega para a gente também, né? Boa tarde, Rubensinha. Como a energia é gerada, como que ela está na nossa casa, cuidados com segurança. Então, aqui é uma informação toda sobre a energia, para desmistificar um pouco sobre os mitos e alguns riscos de energia elétrica. Vamos começar, então, pelo circuito aqui. Então, para que serve esse primeiro aqui? Esse equipamento é um equipamento que mostra o que é bom e o que é mau condutor. Então, a gente mostra, pessoalmente, para as crianças o risco com energia elétrica. Então, aqui o plástico não conduz energia elétrica, o chumbo conduz, a madeira não, o cobre conduz, o vidro não e o alumínio não conduz. Então, é mais para as crianças, quando está com pipa e a pipa enrosca na rede elétrica, não puxar porque ela corre o risco de sofrer uma descarga atmosférica, um choque ali na pipa. Vamos seguir para o próximo equipamento aqui. Então, o que é isso aqui? Aqui é um globo de plasma, onde ele gera um campo eletromagnético e, na hora que você põe o dedo, a energia acha um lugar para fugir do globo. Então, na hora que você põe a mão, ela acha um caminho mais fácil para sair do globo. Tá certo. Passando aqui para o próximo equipamento, também com relação à energia. Olha só que interessante esse aqui, hein? Aqui é uma urbina de Tesla, onde ela gera uma eletricidade e a lâmpada, só de se aproximar do campo elétrico aqui, ela já começa a acender a lâmpada sem a necessidade de encostar, de estar ligada numa tomada. Tiago, vamos para o próximo, então. A gente fala sobre condução de energia, aqueles choques que, às vezes, a gente pega numa porta e acaba tomando. Então, esse equipamento aqui, ele reproduz. É isso, né? É isso mesmo. Ele gera uma energia estática, onde os elétrons estão excitados aqui no globo. E aí, quando a pessoa encosta, ele arruma uma fuga, que é aqui no cabelo das meninas, aqui, onde fica o cabelo arrepiado. Fica bem arrepiado. Fica bem arrepiado. É bem interessante o experimento. Tá certo, então. Vamos seguindo aqui. Vou chamar o Altair para passar para esse próximo equipamento aqui agora. O que simula isso daqui? Aqui é uma xispa ascendente, onde ela simula a descarga atmosférica. Então, aqui é um simulador de raio, onde, conforme a diferença de potencial das duas fitas, ele gera um raio. Tá certo, então. Agora, a gente passa para outros equipamentos também, que servem como simuladores para geração de energia elétrica, para demonstrar como é difícil se gerar energia elétrica, para que chegue até a gente. Exatamente. Aqui é um simulador de energia eólica, onde a gente tem aqui uma espécie de simulação de paz, onde as pessoas têm que assoprar e acender o LED aqui em cima. Então, aqui a gente demonstra para as pessoas não desperdiçarem energia, demonstrando como o sistema tem uma dificuldade grande para conseguir gerar energia para levar para a população. E o que é novidade também, a gente sabe, né, energia fotovoltaica, tem se falado muito nisso, aqui é um simulador também de como ela funciona. Exatamente. Aqui a gente tem uma lâmpada que simula o sol, aqui a placa que simula as placas no telhado e o LED doméstico. Então, aqui a lâmpada está incidindo o sol na placa, a placa gera energia e funciona aqui, no nosso caso, o ventilador e a lâmpada. Quando a gente tampa o sol, os equipamentos param de funcionar. O sol está novamente, os equipamentos voltam a funcionar novamente. Beleza, então. E tudo isso aqui, viu, gente? Casa Grande, inclusive, para a gente poder entender, compreender, eles demonstram a importância de não economizar a energia propriamente dita, mas de como evitar o desperdício de energia elétrica, porque não é fácil gerar energia. E eu vou dar um exemplo aqui, agora eu vou pedir para o Thiago segurar, inclusive, aqui para mim. Olha só. A gente está aqui, essa bicicleta simula como a energia é gerada, como essa dificuldade, inclusive. Então, eu tenho que pedalar, olha só, para conseguir gerar a energia do LED e também do ventilador. Então, quer dizer, isso significa que em casa a gente tem que evitar o desperdício, porque não é fácil, viu, Casa Grande? Volto com você. Valeu, Thiago. Continua pedalando aí para curtir esse ventinho, porque está um calor danado aqui na região. Obrigado, viu, Nakata, pelas informações. Muito legal, viu, no shopping ali que fica a próxima rodoviária, no Prudente Parque Shopping, então você pode acompanhar no horário de funcionamento do shopping. Combinado? Combinado? Combinado?